Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Quase 25 milhões de trabalhadores já retiraram o dinheiro referente às contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O prazo termina no dia 31 de julho e quem tem direito e ainda não tirou o benefício é bom se apressar. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem outros detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha só, segundo o último balanço divulgado, cerca de 96% do total, do valor total disponível para saque das contas inativas do FGTS já havia sido retirado pelos trabalhadores que têm direito. Então, de acordo com o dado mais recente, foram aproximadamente 41 bilhões e 800 milhões de reais liberados pela Caixa Econômica Federal, isso de um total de cerca de 43 bilhões e 600 milhões de reais. Esse montante, que já foi liberado então, ele inclusive supera as estimativas originais, iniciais de saques das contas inativas do FGTS, que giravam entre 35 e 40 bilhões de reais. Até agora então, Roberto, como você falou, desde o início dos saques, quase 25 milhões de trabalhadores, eles já retiraram esse dinheiro das contas inativas do FGTS, o que representa cerca de 82% do universo de 30 milhões de trabalhadores que são contemplados por essa medida. Aí, Roberto, agora, a partir de agora, todos os trabalhadores, aqueles que são contemplados nessa última fase, que são os nascidos em dezembro e também os que foram contemplados nas fases anteriores, mas, por algum motivo, não retiraram o dinheiro, esses trabalhadores, eles têm duas semanas para fazer a retirada desses recursos das contas inativas do Fundo de Garantia. O prazo final vai até o dia 31 de julho, portanto, até o final deste mês, quem não fizer o saque, o dinheiro vai voltar para a conta do FGTS e aí esse recurso, ele só poderá ser sacado nas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, a demissão sem justa causa. Então, para saber se tem direito, se tem algum recurso em alguma conta inativa do FGTS ou também se informar sobre como fazer a retirada desse dinheiro, o trabalhador pode ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, também pode ligar para o atendimento telefônico no número 0800 726 2017 ou ainda fazer uma consulta no site da Caixa Econômica na internet, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto, viu Roberto? Volto com você aí no estúdio. Muito bom, João Pedro. Obrigado pelas informações. A presença em sala de aula dos alunos do programa Bolsa Família registrou o segundo melhor resultado da história nos meses de abril e maio. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup. Nos meses de abril e maio deste ano, mais de 87% dos alunos compareceram às aulas regularmente. É o segundo melhor resultado da história. Para se ter uma ideia desse crescimento, em abril e maio de 2007, primeiro ano da série histórica, apenas 69% dos alunos com famílias beneficiárias do Bolsa Família frequentavam diariamente as salas de aula. Em 10 anos, a quantidade de estudantes cresceu em torno de 20%. Esse número de 87% só é inferior ao ano de 2014, quando foi registrado o índice de 89% da presença de alunos em salas de aula provindos do Bolsa Família. Para os números deste ano, destaque para os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins. De Brasília, Mara Kenup. Está disponível a partir de hoje o crédito bancário para quase 1 milhão e 500 mil contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda. O valor total desse segundo lote é de 3 bilhões de reais e os recursos ficam na conta por um ano. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou então ligar para o Receita Fone, o número é 146. Esta edição termina aqui. Você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube, ou então na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri